Glória a Deus! Jesus hoje ele tá entrando com libertação Aleluia! Aleluia! Eu quero ver a igreja adorando Glória a Deus! Glória a Deus! Sua vida não tinha sossego Todos os que viam tinham medo Ninguém o podia segurar Com pedras ele se cortava Os sepulcros eram sua casa Uma vida vazia e sem paz Distante da família que então ele queria Distante dos amigos Quem era querido tão distante do lar Glória a Deus! Tentaram ajudar mas ninguém via solução Tentaram lhe prender mas viram que era igual As cabeças quebravam e hoje espedaçavam Com suas próprias mãos Ninguém dava jeito e nem solução A situação mais e mais piorava Quando todos deram por caso perdido O meu Jesus passou a engatar Passa aqui Jesus Lá vem Jesus Mostra quem é quem manda Lá vem o grande eu sou com a libertação Aleluia! Vai adorando! Vai adorando! Jesus está aqui entre nós Aleluia! O inimigo vem do ancor ao barco do sepulcro Sai correndo e se prostra de joelhos Jesus expulsa toda aquela legião E onde ninguém pode dar solução Olha aí! Jesus entrou em cima com libertação Aleluia! Vai haver libertação aonde ninguém acredita Eu creio! Vai ter libertação hoje Quem crê? Quem crê? O inimigo imundo Estava tramando morte Olha aí! Mas Jesus que é má sorte Já chegou trazendo vida Ninguém verá o Deus sendo levado ao sepulcro Glória a Deus! Tão louco, tão pouco viciado O que não tinha jeito e nem via solução Olha aí! E a sociedade desprezava até então É a mudança de vida É tempo, hein? De libertação Aleluia! Jesus vai passar hoje Lá engatará Quem esteve caído Glória a Deus! Jesus vai passar hoje Na tua casa Quem está oprimido Ele irá libertar Jesus vai passar Libertar Vai quebrar Aleluia! Aleluia! Quem crê? Quem crê? Quem crê? Glória a Deus! E está desfazendo Aquele embaraço Não haverá morte O laço hoje Está passando aqui Já visitando lá É hoje que a depressão Abandona teu lar E vai salvar Transformar Glória a Deus! Hoje o milagre Vai alcançar o teu lar E o mal que há tanto tempo Oprimia Te roubava Aleluia! Olha aí! Vai bater Em nome de Jesus Não vai haver mais morte Dora ou choro Pois Jesus Ele entrou na tua casa Eu creio! Quem crê? Quem crê? Vai agir Glória a Deus! Vai cumprir Libertar Vai restaurar Vai restaurar Vai restaurar Vai restaurar Vai restaurar Vai renovar E vai pôr tudo De volta ao lugar E o mal que há tanto tempo Oprimia Te roubava alegria Te abateu em retirada Não vai haver mais morte Dora ou choro É Jesus É Jesus Ele já entrou Jesus vai passar lá em Gadara Quem estiver caído Ele vai levantar Jesus hoje Ele tá passando aqui Você crê? E Ele também tá chegando Na água Jesus Vai passar Libertar Vai quebrar o ar Vai cair por terra Tudo que era verdade Ele tá desfazendo Ele tá desfazendo o embaraço Aqui nessa noite Está passando aqui Já visitando o ar É hoje que a depressão Abandona teu lar E vai salvar Transformar Restaurar Libertar Hoje o milagre Alcança o teu lar E o mal que há tanto tempo Oprimia Te roubava alegria Te abateu em retirada Não vai haver mais morte Dora ou choro Pois Jesus Vai fazer Vai agir Vai entrar Vai cumprir Libertar Restaurar Vai sarar Reagir Vai salvar Vai batizar Tu crê? Vai por tudo de volta Não vai haver mais morte Dora ou choro Pois Jesus Ele já entrou Na tua casa Recebe aí A libertação Aleluia Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus A libertação A RI